O Lino aqui, fiquei impressionado com a gente tocando Ele fala que vocês detonam, mas ele joga bola e detona a gente Mas vamos cantar aqui, eles são ondas magnéticas E a gente fez um som com eles hoje E faz tempo que nós estamos falando que existem ondas E esse juventude vai confirmar que existem ondas Certo, meus amigos? Vamos lá então Ah, eu quero ver vocês cantarem com a gente também Quem tem coragem? Eu não tenho coragem, estou em crédito Vetícia, por favor, compareçam ao outro Após o sinal, diga o seu nome E o mundo da onde está falando Ondas Magnéticas Ondas Magnéticas Elevem! Ondas Magnéticas Ondas Magnéticas Existem ondas magnéticas, sombras curaí Existem sombras magnéticas, caminhando a parte Eu atalho o foco, eu procuro para mim Eu atalho o foco, eu quero para mim Ondas magnéticas, ondas magnéticas Ondas magnéticas, ondas magnéticas Com toda onda magnética Solta a pularia, com outro ar de fluido Apenas a batalha de medo Me pega o esplante, quando eu vejo meus presentes A solução de esplante a viajou Ondas magnéticas, ondas magnéticas Ondas magnéticas, ondas magnéticas Ondas magnéticas Discover a missa seconda dos indiferiados Puxa-se nos irmãos e amém Que assim seja A melhor do pensamento é uma certeza Sentida como reflete o espelho Você tem igual a espelho, espelho meu A espelho meu E não é mais louco do que eu Você tem o meu semelhante A espelho meu E não é mais louco do que eu Espelho, espelho meu E não é mais louco do que eu Exoser Então Sim Magnethuhimm Resistindo Magnethuhym O đóerkê Ótas magnetís Ótas magnetís Ótas magnetís Ótas magnétís Ótas magnétís Ótas magnetís Ótas magnetís Vaginetez, 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 Vaginetez! Ontas magnéticas Existem ondas magnéticas Ontas magnéticas Ontas magnéticas Existem ondas magnéticas Estou bom! Ondas magnéticas Só pra vocês! Ondas magnéticas 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 Ae! São maravilhosos! Demais! Passamos de palma pra eles! Vamos lá! Ae! Ae! Vocês são maravilhosos! Demais! Passamos de palma pra eles! Vamos lá! Ae! 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 Amém.